Mais fácil de ver todos os jogos. Então, aqui, vamos embora. Então, cara, aqui é a terceira semana, semana 1, semana 2, semana 3. Aqui, beleza. E agora a gente vai ter a super semana. Então, Loud Sentinels, o confronto que o Brasil vai parar, mano. Sabe tipo a novela lá, Senhora do Destino, mano? Que você não escutava nada na rua, tudo fechado? Pra mim, Loud Sentinels vai ser um jogo nesse naipe, independente do da Sentinels não tá, talvez, no seu melhor momento. Mano, teve, o coach foi quicado. O Saci tá jogando de sova segundo o Smoke Mid na ranqueada. Mano, vai ser o jogo, independente se a Loud é muito favorita. Que eu acho que a Loud é muito favorita, tá? Mas, enfim, não me surpreenderia se a Sentinels tirasse o mapa da Loud. Eu acho que a Loud é favorita aqui nessa série, né? Leviathan e o poderoso Made em Brasil. Então, é... Aqui, cara, jogo difícil pro MIBR. Apesar de achar que o MIBR tá num bom nível, se mostrou muito segura contra a Loud Energy. Então, eu acho que é um jogo 50-50, na minha opinião, no atual momento do MIBR. Ainda acho que, assim, apesar de ser 50-50, eu acho que a Leviathan tá um pouquinho mais encaixada que o MIBR. Nana Berry, tamo junto, querida. Obrigado, velho. Saci tá em live agora, jogando de Sky na Split God, mano. Então, acabando aqui, eu vou gankar o Sacizão, velho, pra vocês chegarem lá somando no careca, tá? Aí, na sequência, a gente tem Crew contra a Hunter Thieves. Joguinho, mano. Dureza, né, velho, esse jogo aqui, porque são duas equipes que estão... A Crew tá assim, né? A Hunter Thieves tá assim, e depois vai pra cá, depois vai pra cá, vai pra cá. Tá meio maluquice aqui. Aí, depois, você tem EG contra a Fúria, mano. Fúria, pra mim, extremamente favorita, né, nessa série, apesar da EG ter trocado o BCJ pelo Demon, né? O Demon tá jogando bem e tal, mas, mano, eu acho que a Fúria é muito favorita. Aí, Energy Cloud9, confronto norte-americano aqui, forte, rivalidade forte. Vambora. Aí, depois, dia 23, MIBR contra a Sentinels, né? Então, a Sentinels vai ter, mano, pedreira aí. Loud MIBR. Pra mim, cara, é o seguinte, se a Sentinels perder pra Loud MIBR, eu acho que o sonho deles de playoff fica muito distante, tá? Essa é, pelo menos, a minha opinião. Eles ficariam 1-4, e aí eu acho que, tipo, isso seria bem desastroso, porque, lembrando, né, são 10 times, passam 6 pra playoff. Eu tô imaginando, mano, que o time que vai passar pra playoff aqui, ele tem que ter pelo menos 3 vitórias, mano. Essa lá vai ficar salva? Vai, Rei, vai ficar salva? Vai pro meu YouTube também. Aí, a gente vai ter aqui, é, na dia 24, Leviathan contra a Hunter Thieves, Leviathan favorita, a não ser que a, é, Leviathan favorita, porque pra mim, se a Hunter Thieves ganhar da cru aqui, não vai tirar, mano, não vai me dar nem um pouco de esperança que eles vão fazer um bom jogo contra a Leviathan. Podem fazer, mas eu acho que a Leviathan ganha. EG contra a Loud, esse jogo aqui, mano, se o time da EG não evoluir um pouquinho, é, digamos assim, ter uma evolução bem nítida, vamos supor, pô, mano, se os caras aqui tomarem o estompe pra fúria de 2x0, é, é, sem, tipo assim, 3x5, 3x6, é, assim, apesar de que, mano, a gente viu a EG ganhando da cru e o Jaldimu tava jogando bem, então assim, vamos ver esse EG, cara. Mas assim, a minha opinião, se a EG tomar 2x0 da fúria aqui sem fofoca, mano, quando os caras jogarem com a Loud vai ser isso aqui, tá ligado, ó. Chinelado, irmão. Chinelada. Se a EG tomar um estompe da fúria, eu acho que quando chegar na Loud é chinelada, velho. Duro, né? Mas eu acho que vai ser isso aí. Vamos ver. Pode ser que a EG chegue melhor aqui. Isso pra mim é rolada na cara, não chinelada. Que é isso, Tixinha? Que tipo de rolada na cara você tá fazendo com a galera aí, mano? Você tá fazendo assim com essa rola na cara da galera, mano? Que isso, velho? Tixinha, mano. Que é isso, mano? Mole ainda? Maluquice, hein, velho? É, Tixinha tá na pista, rapaziada. Tá maluco. Tá dando rolada a rodo aí, velho. Maluquice. Vamos seguir aqui. A gente tem Cloud9 contra a Fúria, né? Cloud9 contra a Fúria, que é um jogo, mano, sendo muito sincero, eu acho que eu já falei pra vocês. Eu não sei se eu externei pra vocês. Essa é a minha opinião, tá? Eu vou tentar falar pra vocês o que eu imagino de playoff aqui, tá? Eu acho, velho. Aí eu tô dando uma opinião a partir da... Acabando essa terceira semana. Pode ser que a gente tenha algumas modificações nisso, acontece, mas pra mim, velho, playoff, tá? Laude, Leviathan, Fúria, Energy e MIBR. Eu, hoje, nível de jogo, cinco vagas vão pra esses times que eu falei. A sexta vaga, pra mim, ficaria entre Sentinels e Cloud9, tá? Sendo bem sincero. O que pode mudar daqui do que a gente tá vendo? Tá? O que eu... O que eu... O que eu acho que pode mudar aqui, eventualmente, mano? Eu acho que... Eu vi que vocês estão falando no chat, ah, pô, Energy e tal. Qual que é a parada que eu acho que pode mudar aqui? Dos três times brasileiros, mano, o que eu acho que pode ter uma inconstância melhor, maior, talvez, entre Laude e Fúria e MIBR, seria o MIBR. Mas eu quero aguardar os resultados do MIBR contra a Leviathan e do MIBR contra a Sentinels. Aí, o que pode mudar? Talvez essa sexta... A Cloud9 pegar uma das cinco vagas e o MIBR disputar uma sexta vaga, eventualmente, com a Sentinels. Tem um outro caminho aqui que eu acho que a Sentinels, coach do... Kick do coach, Saci volta pra iniciador, pancada volta pra controlador, time engrena, mano, os caras ganham, os caras, tipo, faz um bom João contra a Laude, pode ganhar do MIBR, aí fica um pouco mais complicado. Mas, atualmente, eu, hoje, imagino que as cinco vagas ficariam na mão de Leviathan, Energy, MIBR, Laude e Fúria, e a sexta vaga pode vir pra Cloud9 e Sentinels. Não acho que foge muito disso, pode... A sexta vaga pode ser... A Cloud9 pode pegar... Pode ir pra quinta vaga, a Sentinels pode ir pra quinta vaga, então, assim... Enfim. MIBR, certeza, assim... Pô, cara, a MIBR jogou contra a Laude e fez um bom jogo. MIBR ganhou, da Energy. Não, MIBR ganhou da Cru de 2x1, que era um jogo que ali a Cru ainda não tinha se demonstrado num time que tava um pouco abaixo, bem abaixo, na real. MIBR vai e ganha da Energy, de uma Energy que deu 2x0 na Sentinels sem fofoca. Então, assim, se eu falar que o MIBR não é candidato a pegar playoff, mano, eu tô sendo muito lunático, não tô não, velho? Porque não é possível, cara. Os caras ganharam da Energy, mano. Os caras ganharam da Cru, os caras fizeram um bom jogo contra a Laude. Saca? Então, tipo assim, eu tô acreditando de fato que o MIBR pega playoff. E pra finalizar, a gente tem Cloud9 e FURIA, um jogo, mano, sendo totalmente honesto aqui, eu acho um jogo difícil pra FURIA. Eu acho que essa Cloud9, mano, eu já falei isso aqui, velho. Pra mim, eles estão jogando no modo eu não tenho nada a perder, velho. E quando um time não tem nada a perder, ele se torna muito perigoso, velho. Muito perigoso. Então, pode ser um jogo complicado. E aí, Energy Crew, mano, que é um jogo, tipo, que eu acho que é... Acho não. Tenho certeza que a Energy é bem favorita a vencer a equipe da Crew. Principalmente se a Crew perder pra Hunter Thieves e ficar 0-4, aí, meu amigo, aí azedou, velho. Aí a Crew já sabe que não tem chance de playoff. Aí, sei lá, o que vai ser daqui. Certo? Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal pro YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo e não se esquece de passar no primeiro link da descrição pra dar uma olhada nas canecas do canal. E se você quer um modelo de caneca diferenciado, é só chamar a gente no Instagram. É isso, eu tamo junto. Tchau, tchau, tchau.